Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bora preparar um lanchinho rápido para o café da tarde? Então começa a minha receita colocando aqui em uma panela uma xícara de leite, uma xícara de água, meia xícara de óleo, meia colher de chá de sal e 3 quartos da xícara de açúcar. Você pode utilizar até uma xícara de açúcar se gostar de uma broa bem docinha. E agora eu vou levar isso aqui para o fogo. Enquanto isso eu vou misturar aqui uma xícara de fubá e uma xícara de farinha de trigo. Aqui estou utilizando o fubá mimoso e a xícara que eu estou utilizando como medida é a xícara padrão de 240 ml. Quando começar a ferver aqui a minha misturinha de líquidos e o açúcar, eu começo a adicionar essa mistura de farinhas aqui e vou mexer até cozinhar bem. Enquanto isso você já aproveite para se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo que eu postar por aqui e deixe um joinha aqui se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta de vídeo de receitinha. A massa tem que ficar desse jeito ó, bem cozidinha e agora eu vou deixar esfriar por aproximadamente uns 30 minutinhos. Em seguida coloco aqui em uma tigela e vou adicionar os ovos aos poucos, eu vou usar no total 7 ovos, mas eu vou adicionando bem aos poucos e sovando. Porque pode ser que você utilize um pouco mais ou um pouco menos, mas eu vou te mostrar no final aqui a textura que fica essa massa. O importante é você atentar para a textura da massa e é só mexer mesmo essa massa e fica perfeita essa broa, fica uma delícia. Este é o ponto da massa, ela fica firme, porém bem lisinha e bem cremosa. E aqui você pode já colocar em um saquinho de confeitar e modelar em sua broa, ou então fazer da forma que eu vou te mostrar. Se você quiser, você pode colocar meia colher de sopa de fermento químico em pó nas broas, vou te mostrar a diferença quando coloco fermento ou não. Também pode colocar erva doce, se você é fã, se você gosta daquele gostinho de erva doce. Então, aqui eu coloco uma porção assim, uma colher de sopa de massa e coloco aqui no fubá e vou empanar essa massinha aqui no fubá, igual faz com brigadeiro, sabe? Então, vou passar bem aqui, já vou colocar na forma e vou levar para assar no forno pré-aquecido a 205 graus, fogo médio, por aproximadamente 35 minutinhos, ou até ficar bem douradinho. Esse restante da massa que ficou aqui, eu coloquei o fermento para te mostrar o resultado final, como que fica. E vou mexer aqui e vou modelar assim como eu fiz as outras, ó, e vou levar para assar também. As primeiras broas já ficaram prontas, essas não tem fermento, e olha que lindas que ficaram, um espetáculo, perfeito com cafezinho quente, né? E olha só o resultado, elas ficam assim, ó, bem oca por dentro, ó, fica bem fofinha, mas ela fica oca por dentro, ó, fica parecendo um pão de química. E aí você pode escolher qual forma você gosta mais. E a outra com fermento químico fica assim também, bem grande, bem crocante, mas ela não fica oca, fica assim, ó, bem cheinha, parecendo um bolinho. Espero que você faça essa receitinha na sua casa, que você goste bastante. Muito obrigada por você ter assistido o vídeo até aqui, que Deus continue abençoando a sua vida, seu lar, toda a sua família. Não deixe faltar o alimento na sua mesa. Até o próximo vídeo e tchau! E aí